Mensagem para um dia melhor Ah, se vendessem paciência nas farmácias, né? Nos supermercados. Muita gente iria gastar boa parte do salário nessa mercadoria tão rara hoje em dia. Certamente muitas pessoas estariam dispostas a investir parte do seu salário nessa mercadoria preciosa. Afinal, a falta de paciência pode levar a decisões precipitadas, conflitos desnecessários, estresse constante. Cultivar a paciência exige autocontrole, muito autocontrole, sabedoria e empatia também. Qualidades que contribuem para o nosso bem-estar emocional e mental. Por isso que certas situações acabam acontecendo do nada. De repente, por muito pouco, a madame que parece uma lady, solta palavrões e berros que lembram as antigas trabalhadoras dos cais. E o bem-comportado executivo, aquele cavaleiro, aquele gentleman, se transforma numa besta selvagem. No trânsito, ali, naquele meio de um monte de maranhado de carros, ele se transforma numa besta selvagem no trânsito que ele mesmo ajuda a tumultuar, inclusive. Os filhos atrapalham, os idosos incomodam, a voz da vizinha é um tormento, o jeito do chefe é demais pra sua cabeça. A esposa virou uma chata, o marido, uma mala sem alça, aquela velha amiga, uma alça sem mala. O emprego, uma tortura, a escola, uma chatice, por aí vai. Falta de paciência. Outro dia, eu vi um homem, um jovem, reclamando que o banco dele pela internet estava demorando pra dar aquele resultado que ele precisava. Estava demorando pra dar o saldo dele. E eu me lembrei da fila dos bancos antigamente. Balancei a cabeça, inconformado, mas não comentei nada. Eu vi uma moça abrindo um e-mail com um texto maravilhoso. E ela, mais que rápido, deletou, sem sequer ler o título da mensagem, dizendo que era longo demais. Pobre de nós, né? Meninos e meninas sem paciência, sem tempo para a vida, sem tempo para Deus. A paciência está em falta no mercado e, pelo jeito, a paciência sintética dos calmantes está cada vez mais em alta. Pergunte pra alguém, que você saiba que é ansioso demais, aonde ele quer chegar? Qual é a finalidade de sua vida? E surpreenda-se, viu? Surpreenda-se com a falta de metas, com o vago de sua resposta. Mas e você? Aonde você quer chegar? Está correndo tanto pra quê? Por quem? Seu coração vai aguentar? Se você morrer hoje, de infarto agudo do miocárdio, pum, o mundo vai parar? A empresa que você trabalha vai acabar? As pessoas que você ama vão parar a vida delas? Será que você conseguiu me ouvir até aqui? Eu sei que muitos não. Não tiveram paciência. Paciência, né? Perderam uma linda reflexão sobre o que lhes falta. Ou o que está em falta no mercado, como a gente disse. Calma. Respire. Acalme-se. O mundo está apenas no comecinho da sua volta desse dia. E com certeza, no final do dia, vai completar o seu giro ao redor do sol, Com ou sem a sua paciência. Em um mundo que parece girar cada vez mais rápido, a paciência se torna um verdadeiro tesouro. Capaz de nos ajudar a lidar com as incertezas, as frustrações, as pressões do cotidiano. Então, só por hoje, que possamos valorizar e cultivar essa virtude tão essencial para a nossa paz interior. Pois, assim como diz na música do Lenine, Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, A vida, a vida não para. Bom dia para você, que seja um dia incrível, viu? Para você, para mim, para todos nós. A vida, 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 a vida